Muito bem, pessoal. Então, agora que nós baixamos o JBoss, vamos instalar ele. Vamos dar dois cliques aqui e vamos instalar o JBoss na nossa máquina. Então, vamos selecionar aqui a língua, português, ok. Bem-vindo à instalação do JBoss. Vamos dar um próximo aqui. Muito bem, aqui nós temos, então, as informações. Vamos dar um próximo. Vamos aceitar esse contrato. Conveniente que você sempre leia, né? Vamos dar um next. Está dizendo que o diretório será criado, o arquivo de programas JBoss. Dá ok. Muito bem. Olha só o que eu tenho aqui. Default, então, ele vai instalar todos os meus componentes, tá ok. Default, aliás, ele pega os principais, é o recomendado. Se a gente pegar aqui, ó, all, então ele vai instalar todo o pacote. Então, aqui nós temos mais algumas características, JB, databases, tá certo. Então, tudo isso aqui, ele já está instalando, jta, mail, tá ok. Vamos, hibernate, veja que ele já instala, inclusive, hibernate aqui. Vamos dar um próximo. Então, vamos dar aqui o nome para o nosso servidor. Vamos dar o nome aqui de admin, tá? Vamos dar um próximo. Vamos dar um próximo. O nome do administrador, eu vou botar aqui, então, aqui, neri. E a senha, eu vou botar aqui, uma senha. Próximo. Tá aqui, beleza. Então, aqui temos um sumário do que ele vai instalar. Vamos dar um próximo. E inicia-se, então, o processo de instalação do JBoss. Pessoal, o JBoss, então, como eu já falei para vocês, é uma ferramenta 100% livre, né, 100% feita em Java, né, inclusive, é uma das mais utilizadas no mundo, tá? Veja, assim, como foi rápido o processo de instalação. Vamos dar um próximo aqui. Instalação com sucesso. Tá, e temos o nosso JBoss instalado. Vamos procurar, então, aqui, a nossa instalação. Está aqui dentro de arquivos de programas. Então, nós vamos encontrar aqui, JBoss 4.0. Pronto, pessoal. Temos aqui a nossa instalação do JBoss. Se tu analisar aqui com o Apache Software Foundation, vejam, olha aqui, ó. Ah, veja que aqui eu tenho o do NetBeans, que a gente tinha instalado antes, o do TomCat. E ele, aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Ben, Conf, Lib. Se a gente pegar aqui, ó. Esse do JBoss, que a gente acabou de instalar. Veja que a estrutura é bem semelhante. Aqui, ó. Temos bin aqui no TomCat. Temos bin aqui, JBoss. Temos, então, Lib. Lib. Configuração. Docs. Server. Server. Então, pessoal, a ideia, na realidade, é a mesma. Certo? Então, nós temos um servidor de dados. Certo? Você pode ir aqui para tu executar. Então, você vem aqui e manda executar aqui no RAM ou nesse RAM aqui. Então, o servidor teu está rodando. Você dá um shutdown aqui. Então, ele finaliza, tá? Finaliza o teu... Dá o stop, no caso, tá? O da shutdown. Então, pessoal, vocês viram aqui como fazer, então, para configurar, para baixar, instalar, certo? O JBoss e ele é semelhante, então, ao TomCat. É questão, então, de você trabalhar, implementar e testar, né? Essas aplicações para ver como é que fica. Tá ok, pessoal? E é interessante você estar conhecendo as tecnologias, né? TomCat, Apache, JBoss, Rezim, tá certo? E Glassfish. Que aí você vai ter o maior conhecimento, né? Nesse mundo da programação para a web. E vai te dar mais base, então, para tu poder chegar um dia, evoluir na tua carreira, conseguir um emprego legal. Tá bom? Um abraço, tchau.